Isso é o seguinte, Sr. Jair, o Eduardo, dizem que jogou, dizem não, ele jogou na portuguesa, jogou no São Bernardo, estava jogando no América, já deu linha. Aí o Joinville veio, a América está irregular, vai perder 21 pontos, vai para as zonas de rebaixamento, vai para a Série C, Joinville está nadando de braçada na denúncia. Temos informações novas. A denúncia chegou ao STJD e o STJD notificou a CBF para mandar um relatório, porque a CBF é o que? Errou, Sr. Jair. Você acha? Sim. No caso do Eduardo está sendo apurado. Mas no caso do Petros, a CBF errou. O atacante Guerreiro foi denunciado por empurrar o árbitro Leandro Bízio Marinho no jogo contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Ele pode pegar seis meses de suspensão, exatamente como o seu companheiro Petros, que agrediu o árbitro no Clássico contra o Santos. E tem mais. Por um erro burocrático entre a Federação Paulista e a CBF, o jogador atuava de maneira irregular. Agora o timão corre o risco de perder os pontos dos sete jogos em que Petros atuou e despencar para a última posição do Brasileirão. Congela. Bonito isso. Não é, Bocicel Jair? É. É como ficaria se o Corinthians... Ah, olha, vou dizer, eu não estou achando. Mas se caiu o Corinthians para cá, punido e tal, é mais ou menos o mesmo caso do Eduardo, do América? É, mais ou menos. Então eu não posso cair, não. Vou ficar lentinho. Porque o contrato do rapaz com o Corinthians é dia 2. Dia 2. E saiu no BID o nome dele no dia 1. Dia 1. Pode ir, Dr. Bonito? Não, não. Pode ir. A cara do Vanguimar para você, Zair. De você, você está roubado. A cara do Vanguimar para você. Porque o regulamento mudou, né, seu Jair? O jogador até o ano passado poderia atuar em competições diferentes, por mais de dois clubes. Mas esse ano não, ele já atuou na Copa do Brasil. Será que o América entendeu que estava valendo o ano passado? Porque eles deram condições de jogar. O BID deu condição para o cara. Pois é. Assim como deu para o Petros. Então pronto, se deu condições, tem que jogar. Pode jogar, ué. O problema é esse. Bom, de toda forma, está aí o Petros, né, que tomou 180 dias. Mais tampouro isso. O que é isso, né? Desviou o caminho e foi no juiz. Está claro, não está? Isso é outra coisa. É. E aí o Corinthians não aprendeu e um atleta do próprio Corinthians também, o Guerreiro, fez um lance semelhante, muito parecido. É uma rodinha, você sabe, é que eles combinaram, né? E deve ser bonito também. Está aí o lance. Está aí o lance. Vai dizer que foi sem querer. Olha lá. Olha lá. Agora ele vai de encontro ao árbitro. Tanto espaço para correr. Olha lá. Olha lá. Não, o problema é o seguinte. Ah, eu estava olhando para cima, para a bola, mas o movimento do braço. Cotovelo. Não é o Cotovelo. Deixa claramente. Um lance muito parecido. Então, mais 180 no Guerreiro também, menos, sei lá quantos pontos para o Corinthians. Não, não. Os pontos não. E a Bissórdia ou América. Não mexeu com os pontos não. O Bissórdia ou só mudou esse jogador. Ele foi no árbitro nisso aí, né? Está na cara que ele foi no árbitro. Agora, a justiça esportiva, né? Está aí. A gente sempre cobra que os atos de agressão, de insciplina, de racismo, seja o que for, sejam punidos severamente para a gente moralizar o futebol. E então... E... E...